Bom pessoal, oficialmente boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, com muita alegria que eu estou aqui de novo para mais uma aula com vocês. Não sei se todo mundo estava na última aula que eu dei para vocês, que foi de Palestina e no Tempo de Jesus. Então pessoal, boa noite a todos. Então estamos aqui nessa noite para mais uma aula, não sei se vocês todos estavam juntos, todos vocês participaram da última aula que eu dei de Palestina e no Tempo de Jesus. Hoje nós vamos ter uma aula, falarmos sobre Pentateuco. Vamos fazer uma introdução sobre o Pentateuco, falar um pouquinho sobre o que é o Pentateuco, como foi formado e algumas informações sobre o que seria o Pentateuco. Mas antes de iniciarmos a aula, gostaria de começarmos com oração e pedimos que nosso Senhor venha nesse momento nos abençoar com o Seu Espírito Santo e venha iluminar nosso coração, nossa mente, para que possamos, através do Espírito Santo, entender a Sua Palavra, entender o que vai ser passado nós por hoje, para que possamos cada vez mais evoluirmos como pessoas, evoluirmos como cristãos e buscarmos um mundo melhor, fazer sempre um mundo melhor para nós, para nossos filhos e as gerações futuras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso de cada dia nos sai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, eu queria pedir desculpas a vocês, porque o meu computador não tem câmera, então, infelizmente, eu não vou poder aparecer para vocês, e eu não consigo colocar o celular para funcionar em simultâneo, então, eu peço desculpas, porque eu não vou conseguir aparecer aí para vocês verem. Uma hora eu consigo corrigir isso, aí eu vou conseguir aparecer, fazer a transmissão com câmera também, tá, pessoal? Vocês vão ver só a apresentação aqui, no caso, eu vou colocar uma apresentação para vocês verem, tá? Aí eu vou falando, né, com relação ao que a gente vai falar na aula de hoje, ok? Quem não estava na última aula, né, meu nome é Fernando, eu dou aula com o pessoal do curso de Teologia para Leigos, da Diocese de Santo André, eu dou aula com eles desde 2011, eu dou aula com todos os anos, né, eu sou formado em História, né, e eu sou pós-graduado também, né, em Cultura Judaica Cristã, né, do primeiro século, e eu fiz o curso de Teologia para Leigos, né, eu não sou formado em Teologia na faculdade, né, mas eu fiz o curso de Teologia para Leigos, e fiz o curso de pós-graduação, e eu sou autodidata, né, então eu leio muito, eu estudo bastante, eu faço cursos, né, faço cursos com o pessoal lá do Sion, né, do Centro de Cultura, o Centro Cristã de Estudos Judaicos, então eu sempre estou me aprimorando, estudando e aprendendo, né, uma coisa que quando a gente começa a estudar Teologia, hoje a gente descobre, né, que a gente pouco sabe, e que tem muito que aprender, né, e cada vez mais a gente tem muito que aprender, a gente tem muito, muito, muito que aprender, que evoluir, né, às vezes a gente acha que sabe bastante, né, aí depois descobre que não, nossa, a gente tem muito que aprender, né, e é bom assim, né, estudar sempre, aprender sempre, evoluir sempre, né, e nos tornaram cada vez mais melhores pessoas e melhores cristãos, né, pra que transforme esse mundo, né, num mundo melhor pra todos. Esse é o objetivo, principalmente, né, o objetivo de estudarmos Teologia, é se tornar, né, um cristão melhor, né, pra que a gente possa, é... contribuir, né, para o reino de Deus aqui na Terra, né, vocês estão vendo a apresentação? Sim, sim. Legal, muito bem. Sim, estou usando. É... Vocês sabem o que é o Pentateuco? O que é o Pentateuco? É cinco livros. E... É cinco? Os cinco primeiros livros da Bíblia. Isso. Muito bem, muito bem. É isso aí. Pentateuco, né, o nome já fala, né, cinco livros, cinco sessões. É exatamente isso. É isso que a gente vai falar hoje. Mostrar pra vocês, né, quais são os cinco livros, o que que são, né, e aí fala da importância de cada um deles, né, e por que estudar o Pentateuco, né. Antes, vamos fazer uma pequena introdução sobre a Bíblia, né, sobre a formação bíblica. O que que é a Bíblia, né? A formação bíblica aqui. Então, a Bíblia é uma coleção de livros, de que a gente chama de livros santos, né, livros canônicos santos, que a gente diz que são inspirados por Deus, né, ou seja, né, são escritos a partir da experiência do povo de Deus com Deus, né, onde Deus, ele nunca abandonou esse povo, né, e sempre esteve presente desse povo em todos os momentos, né. Então, a Bíblia, ela tem uma divisão, né, quando a gente fala em Bíblia completa, né, a gente tem as duas divisões, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, o Antigo Testamento sendo a aliança de Deus com o povo escolhido, e o Novo Testamento, né, a aliança no sangue de Cristo Jesus, né, hoje em dia, né, muitos não usam mais falar de Antigo e Novo Testamento, né, Testamento a gente entende como aliança, né, e não se fala mais assim, né, não se usa mais o Antigo e o Novo exatamente pra não se confundir nessa questão de que o Antigo, né, o Antigo e Novo, né, que o Novo substitui o Antigo, né, na verdade não é isso, né, a gente sabe que já foi superado, né, que havia, né, no passado uma teologia da substituição, né, em que afirmava que o Novo Testamento substituiria o Antigo Testamento, né, que Jesus veio substituir, né, e na verdade não é isso. A gente sabe que, na verdade, o Novo Testamento só veio confirmar, né, o Antigo Testamento, e que o Novo Testamento só tem sentido por causa do Antigo Testamento, né, então hoje em dia muitos teólogos, né, usam, é, a fala, né, do Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Assim, como eu me acostumei com essa nomenclatura de Antigo e Novo, eu continuo usando, né, então normalmente nas minhas aulas eu sempre falo Antigo e Novo Testamento, mas é, tem que ter na mente, né, que quando a gente fala, né, de Antigo Testamento e Novo Testamento, eu não tô querendo dizer que o Novo, ele é mais importante e substitui o Antigo, né, na verdade, são coisas de tempos diferentes, né, eu tô querendo dizer que, quando eu falo de Antigo Testamento, eu tô falando, né, das histórias que envolvem, né, o tempo antes da vinda de Jesus, né, e o Novo Testamento são acontecimentos após a vinda de Jesus, né, e esses dois livros, esses dois conjuntos de livros aí formam, então, a nossa Bíblia, né, que temos aí 73 livros, né, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, né, e ainda, além desses livros, né, desses 73 livros que são considerados livros canônicos, né, por isso que fazem parte, né, do cânon bíblico, né, da Bíblia, nós também temos vários escritos apócrifos, né, chamados textos apócrifos, que foram escritos, né, e não entraram no cânon, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né, e que existe aí, que foram escritos em vários períodos, né, que são usados, né, pra serem estudados, que são estudados, né, são usados pra estudos, né, dentro da teologia, né, mas eles não são considerados livros, considerados livros inspirados por Deus, né, não são considerados livros canônicos, por isso não fazem parte, né, do cânon bíblico, dos 73 livros, tá. Nós temos, né, a ordem bíblica, a Bíblia católica, né, segue a ordem bíblica grega, né, que não é organizada em ordem cronológica, né, o nosso modelo bíblico, ele é separado, né, em livro, em Pentateuco, livros históricos, proféticos e sapiensais, né, o Antigo Testamento, tá. Quando a gente fala o modelo grego, eu tô falando do Antigo Testamento, né, que é Pentateuco, livros históricos, proféticos e sapiensais, né, o modelo hebraico é diferente, né, o modelo hebraico é dividido em três livros, né, por isso que é chamado de Tanar, né, que é chamado, que são os livros, né, a Torá, que seria o Pentateuco, né, o Nevim, que são os profetas, e o Ketuvim, né, que seriam os livros históricos, tá, mas a gente vai seguir o, esse modelo grego, e eu vou falar daqui a pouco porquê, né, já já a gente vai entrar nesse ponto. As línguas faladas, né, as línguas que foram escritas, né, as línguas usadas na escrita da Bíblia, no Antigo Testamento, foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né, e no Novo Testamento foi escrita em grego, tá, algumas pessoas podem achar estranho porquê que o grego tá aí no Antigo Testamento, né, mas, assim, o Antigo Testamento, o, tradicionalmente, né, o livro Atanar, né, judaica, tradicional, ela foi escrita em hebraico e aramaico, tá, depois você vai ter uma inclusão de alguns, de alguns escritos em grego, né, lá no final do século II, né, na tradução, né, que foi uma tradução, né, que é a Septuaginta. O que acontece? Dentro da história de Israel, a gente vai ter um momento em que vai haver é, lá no, num período, né, uma diáspora em que vários judeus se espalharam pela, pelos países fora de Jerusalém, né, e a gente chama de judeus de origem helênica, né, e esses judeus cresceram fora de Jerusalém, e, mas, né, como vão crescer fora de Jerusalém, eles vão ter contato mais com os povos gregos, por isso, vão falar o grego, né, normalmente. Então, não vão falar mais do hebraico e nem o aramaico, eles vão falar o grego no dia a dia. E, esses judeus, eles vão esquecer o hebraico e não vão conseguir mais ter contato com o hebraico. Então, esses judeus que querem se manter, né, fiéis à religião, eles não vão conseguir, né, ter acesso à leitura, né, da Taná, porque a Taná, ela é toda em hebraico, então, eles vão começar, né, a buscar, né, alguma forma, né, de alguma forma, ter acesso a um texto em grego, vai aí acontecer, né, a tradução da Septuaginta, né, tradicionalmente, né, diz a lenda que 70 rabinos vão pegar o texto em hebraico e vão traduzir para o grego, né, e, por causa que foram 70, né, rabinos, né, esse texto vai se chamar Septuaginta, né, e a Septuaginta, então, é um livro que vai ser usado pelo mundo, né, pelo mundo helênico, pelos judeus de origem helênica, e vai ser exatamente, né, esse texto, em grego, né, a tradução do Antigo Testamento em grego, que vai ser usado pela igreja, né, cristã, gentílica, os gentios, né, vão usar, né, o Antigo Testamento em grego também, lá no seu, no, dentro do, no mundo gentírico, né, dentro do mundo romano, e assim, né, vai ser, essa Bíblia vai acabar se tornando, né, junto com os textos, né, do Novo Testamento, que já vão ser escritos em grego, né, normalmente, junto com os textos em grego da Septuaginta, né, vão se juntar e vão formar, né, a Bíblia católica. E o que acontece? Alguns textos, né, que foram escritos em grego, originalmente, do Antigo Testamento, eles vão se juntar à Septuaginta, que é, por exemplo, o Livro da Sabedoria, né, aliás, o Livro da Sabedoria é um livro que ele tem toda uma raiz grega, né, e por isso, que dentro do, do cânon hebraico, né, o Livro da Sabedoria não faz parte, então, a Septuaginta tem o Livro da Sabedoria, né, e alguns outros livros que alguns textos, né, vão ser escritos também em grego, e esses textos que vão ser escritos em grego, vão ser colocados dentro da Septuaginta, e eles vão acabar fazendo parte, né, da Bíblia, do modelo grego, né, por isso que a Bíblia católica tem os sete livros a mais, tá, e há uma diferença entre a Bíblia protestante, por exemplo, que quando o Martinho Lutero vai traduzir a Bíblia, né, para o alemão, ele vai pegar, né, a Bíblia em hebraico, que é uma Bíblia que vai ter, não vai ter esses livros, né, que tem, que vieram junto com a Septuaginta, né, aí tem essa diferença de livros, né, exatamente por isso, só por causa da origem, né, do uso, né, como os católicos cristãos, né, os cristãos de origem helênica, né, os gentios vão usar a Septuaginta como a Bíblia de, do dia a dia, né, a Bíblia para estudo, então, e aí depois vai passar a ser a Bíblia oficial, juntando com os textos, né, que são considerados canônicos dentro do Novo Testamento, aí vai acabar adotando, essa Bíblia vai ficar como oficial, e vai ficar com os livros a mais, tá, a diferença entre os livros dos protestantes com a Bíblia católica. Então vamos falar sobre o Pentateuco. O Pentateuco, né, a palavra Pentateuco, né, do grego, é uma palavra em grego, né, e traduzindo seria cinco partes, né, ou cinco sessões, cinco livros, né, são compostos pelos cinco primeiros livros da Bíblia, né, os judeus chamam esses cinco livros de Torá, né, ou simplesmente a lei, né, a princípio, a autoria desses livros vão ser atribuídos a Moisés, né, dizem, né, que foi o próprio Moisés que escreveu os livros, mas é claro que a gente sabe que não foi, né, atualmente os exegetas concordam, né, de que esses livros, né, o Pentateuco, eles não foram escritos por Moisés, aliás, né, a formação desses livros vão ser feitos, são resultados de vários escritos de várias épocas diferentes, né, então o Pentateuco, ele vai ser formado durante vários períodos, né, não foi só num período curto, né, na verdade ele é resultado de vários períodos, de vários séculos diferentes, né, e nós vemos, então, que o que conta, né, no Pentateuco não é uma história cronológica, né, mas é uma experiência de fé, né, vivida pelos povos que, dos quais, né, dos quais o período que dá escrita, né, que foi escrito no século X, né, principalmente século X, século VII, século V, né, e lá no século II, também, né, que foi finalizada a escrita, né, do Pentateuco, é que vai vivenciar, né, as narrativas, né, vocês, não sei se já ouviram falar, né, nessa questão da Bíblia, que é uma coisa que é importante, né, a gente falou da Bíblia, né, no início, é que a Bíblia não é um livro histórico, né, ela não é um livro jornalístico, ela não é um livro biográfico, né, biográfico não é uma biografia, né, a Bíblia é um livro teológico, é um livro totalmente teológico, ela não tem narrações históricas, né, ela tem narrações teológicas, né, ela é composta por textos de várias épocas e experiências vividas pelos povos dessas épocas, né, então, o importante é entender, assim, que o escrito, muitas vezes, o que está escrito, né, a Bíblia tem um texto escrito referente a um período que conta a história de uma determinada época, mas a escrita, né, foi feita em uma época totalmente diferente, só que está contando assuntos dessa época. Exemplo, né, alguns relatos do Gênesis foram escritos lá no século X, só que vão contar, né, fatos relacionados a muitos anos atrás que em datas que não conseguem nem se referir, né, por exemplo, é Caim e Abel, né, ou Dilúvio, né, quando aconteceu Dilúvio, né, quando nasceu a Caim e Abel, né, quando foi criado o paraíso, não tem uma data, a datação, né, não há uma datação correta, né, a Bíblia não traz a datação porque também não se sabe qual é a datação. Mas, é, não é o importante isso, né, o que é importante não é saber que data que foi feito, né, o Jardim do Éden ou a data em que aconteceu o Dilúvio, mas a mensagem que está lá, nesse texto, porque ela é uma mensagem para aquela comunidade que está, para a qual está sendo escrita lá no século X, por exemplo, né, no século X há uma problemática, há uma ocorrência em que a mensagem contida nesse texto está sendo falada diretamente para aquela comunidade, né, está sendo falada diretamente para aquele povo naquele momento. e é para ele que essa mensagem está sendo falada, né, e é isso que é importante, né, é isso que a gente tem que entender, né, e extrair desse texto, né, essa mensagem que está sendo falada, tá, é essa experiência de fé, né, que a gente vai estudar em toda a Bíblia, né, então o Pentateuco vai trazer, né, uma experiência de fé, de vivência desse povo, né, por exemplo, né, o Êxodo é uma história que está sendo contada lá, né, de Moisés, né, quando Moisés nasceu e depois quando Moisés vai tirar o povo do Egito, né, segundo a história, provavelmente isso vai acontecer lá no século XIII, né, antes de Cristo, só que isso foi escrito lá para o século X, provavelmente, né, iniciou o escrito no século X e depois vai ser completado lá no século VII, né, alguém quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone? Não? Ok, então vou continuar. Para mim está normal, Fernando. Beleza. Então, eu vou continuar. Então, é assim, a questão é essa, né, então a gente, quando faz o estudo do Pentateuco, lá no curso de teologia, né, quando a gente vai pegar o texto, né, a gente lê o texto, né, pega o texto bíblico, a gente faz a leitura do texto bíblico, então a gente vai pegar, né, alguns pontos e vai fazer, né, as análises para entender a mensagem que está referente àquela época, né, por exemplo, né, quando a gente fala do Gênesis, o Gênesis 1 foi a última coisa a ser escrita do livro do Gênesis, né, ela vai ser escrita na época lá da, lá na, é, no exílio da Babilônia, né, e o texto vai trazer exatamente, vai trazer essa questão do exílio da Babilônia, né, uma problemática que estava sendo vivida dentro do exílio da Babilônia, né, que precisava ser esclarecida, né, precisava ser definida ali, naquele momento, então o Gênesis 1, ele vai tratar desse ponto, né, dessa problemática que existia dentro do exílio da Babilônia, né, e a gente, quando faz o estudo dentro do Pentateuco, lá no curso de Teologia, a gente lê o texto e vai mostrar esses pontos, né, a gente começa a estudar e vai mostrar, né, o que que é o ponto principal, né, o que é cada, cada item, né, o, o, qual é a parte mais importante, né, da criação, então a gente faz todo esse estudo, né, e essa análise pra, pra mostrar, né, qual é a mensagem, né, que tá sendo passada, e por que que tá sendo passada essa mensagem, né, que é o que é importante nesse ponto. Então, os livros do Pentateuco são os cinco, né, que é o Gênesis, o Êxodo, Números e Deuteronômio, ou se preferirem, né, em hebraico, Bereshit, né, ou no princípio, Shemot, né, ou os nomes, Vaikra, né, ou Echamot, né, Bamidbar, ou no deserto, e Devarim, ou palavras, né, o interessante, né, que aqui os, né, os livros, o nome dos livros em hebraico, né, exatamente a primeira palavra que aparece no livro, né, qual a primeira palavra que inicia, né, o livro, lá, né, dentro da Torá, então, que nem o Gênesis começa com Bereshit, né, Bereshit quer dizer no princípio, aí, é, acaba virando o nome do livro, né, e aqui tá o nome dos livros em hebraico, né, como que é escrito o nome de cada livro em hebraico. Então, nós temos, né, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né, esses nomes aqui são os nomes dados na Septuaginta, né, são os nomes, mais, é, nomes gregos, né, que tem mais a ver com o assunto, né, com o que tá descrito, né, dentro, é, do livro, né, o que tá sendo tratado dentro do livro, né, que nem Gênesis, né, Gênesis quer dizer que é a, a criação, né, o início de todas as coisas, né, Êxodo, né, a saída do povo, né, do Egito, caminhar pelo deserto até chegar à Terra Prometida, Levítico, né, que são a parte da lei, das leis, então aqui tem uma parte mais jurídica, né, do livro aqui da Torá, né, né, que aqui dentro do número tem um recenseamento, né, do povo, Deuteronômio, né, que é Deuteronômio, que quer dizer segundo, né, que aqui é, vai ser uma releitura, né, vamos dizer assim, do Êxodo, né, dos livros aqui, tá, vamos falar um pouquinho de cada um deles, né, antes de a gente entrar em cada um dos livros, para a gente comentar um pouquinho de cada um dos livros, né, vamos falar um pouquinho sobre a redação deles, né, porque há uma, cada um dos livros existe uma base, né, pelo qual foi escrito, né, existe uma, vamos dizer assim, quem pode dizer, uma escola que está por trás, né, um pessoal que escreveu, né, esses escritos, né, que acabou escrevendo, né, deu origem a esses livros, né, a redação do Pentateuco, né, é uma complexidade, né, ele é um pouco complexo, né, porque ele é como se fosse uma coxa de retalhos, né, ele vai sendo escrito, depois vai sendo completado, conforme o passar do tempo, né, e um estudo aprofundado, né, com o passar do tempo, alguns exegetas, ele chegaram à conclusão, né, que a Torá vai ser, vai ser uma obra de cinco tomos, né, baseada em quatro documentos, procedentes de épocas diferentes, tá, então são quatro documentos diferentes, né, que, que estão presentes dentro do Pentateuco, né, a gente consegue achar, né, muitos deles em uma boa parte dos, em alguns livros, vamos dizer assim, o que ele vai falar do documento já vista, então o documento já vista, ele tem a maioria deles, tá lá no Gênesis, mas não quer dizer que, que só no Gênesis, né, a gente encontra também em outros livros, então a gente consegue achar cada um desses, dessas documentos, né, um pouco desses documentos, em cada um dos livros, né, em quatro, cinco livros, a gente consegue achar, claro que tem, existe livros que foram, uma escola, né, uma parte, uma foi, escreveu mais, né, vamos dizer assim, tem uma base maior, mas a gente consegue ver um pouquinho de cada um deles, né, nos livros, tá, então vamos falar um pouquinho de cada um, então o primeiro documento é o documento já vista, né, que ele é o mais antigo, né, que ele é designado pela letra J, né, assim, antes de ler também, só um parêntese aqui, quem deu o nome, né, já vista, a gente vai ver já vista, né, eloísta, isso, quem dá esses nomes são os exegetas, são os estudiosos da teologia, os teólogos que estudaram, né, ao longo dos anos, e eles deram esses nomes, então esses nomes são o que se costuma estudar, né, então se vocês pegarem um livro que fala do Pentateuco, né, vão usar esses nomes, essa nomenclatura, né, então vai aparecer lá o documento já vista, a letra J, até em algumas bíblias, né, quando fazem os comentários, eles podem usar essa nomenclatura, né, de Javista, Eloísta, deuteronomista, sacerdotal, então eles vão usar essa nomenclatura também, aparece lá nos comentários das bíblias, tá? Então, o primeiro documento aqui que a gente vai falar do Javista, né, que foi escrito lá pelo século, fim do século X, né, mais ou menos em torno ali do ano 950, é na metade do, na segunda metade do reinado de Salomão, né, ele se apoia nas tradições orais, ou em textos escritos, né, essa obra judaica, né, porque foi escrita no reino de Judá, reflete em partes deais da corte de Jerusalém, tá? Vocês vão ver, né, que é interessante aqui, né, vocês já devem ter percebido, né, que quando a gente falou anteriormente, né, que o Pentateu começou a ser escrito lá no século X, né, isso já se localizaram no tempo, né, porque vocês já tiveram a falar, né, sobre a introdução à história de Israel, né, então lá no século X foi o início do, da monarquia, né, então assim, os textos escritos, né, vai começar a ser escrito, a Torá, né, ou até a Bíblia mesmo, vai começar a ser escrita, vai ser colocada no papel, a partir da monarquia, né, porque quando a época, é a época da, da tribo, né, quando é tribal, quando se vivem nas tribos, né, a tradição, ela é totalmente oral, né, não há necessidade de se escrever, né, a pouca escrita, né, quase não há escrita, há uma tradição oral, né, as histórias das tradições, essas histórias que se conta, que vai ser escrita depois, todas as histórias, né, de Moisés, a história de Abraão, de Isaac, né, de Jacó, de Moisés, elas vão ser contadas oralmente, de pai pra filho, nas famílias, né, durante as festas, né, durante as festas judaicas, isso tudo vai ser passado de, de geração em geração, através da oralidade, ela vai ser começada por escrito mesmo, né, somente a partir da monarquia, porque é de praxe, né, quando chega a monarquia, que o rei, ele começa, né, a registrar, né, as questões do seu reinado, né, para deixar para a posteridade. então, há uma necessidade aí, né, que verifica de que essas histórias, né, essas tradições que eram somente orais, elas passam a ser escritas, então, se começa a escrever, né, toda essa tradição oral, a partir daí que começa, então, a ver esses textos, né, então, a parte, né, essa parte do documento javista, né, por que que é javista, né, porque ela é identificada muito quando se usa, né, o nome de Deus, Javé, né, onde aparece o YHWH, né, o nome de Deus, Javé, direto, né, não se trata, não se chama Deus de, de Deus, né, como que é a tradição heloísta, né, aqui a tradição javista, ela já, ela cita o nome de Deus, né, que é o YHWH, né, que é o nome de Deus não é citado, né, que eles chamam de Adonai, então, quando o Adonai é citado, né, que é a tradição javista, que ela vai ser escrita no reino de Judá, né, que é ali mais próximo de Jerusalém, provavelmente pelo pessoal lá da corte, né, de Jerusalém, né, que é a, que tá mais próximo ao templo, né, que já é segunda metade lá do reino de Salomão, então, já o templo já tá sendo construído, já tem parte do templo construído, né, então, já tem alguma coisa relacionada ao templo aí. Né, o segundo aqui, ó, que é o documento heloísta, né, ele já é designado pela letra E, né, ele já foi escrito um pouquinho mais pra frente, né, lá no século IX, né, já no começo, final do século IX, começo do século VIII, mais ou menos, então, lá em 810, 800, né, e elas são as tradições paralelas, né, a tradição javista, né, porque eles são mais ou menos próximos, né, só que o documento heloísta, ele vai ser escrito lá no reino do norte, né, então, quer dizer, quando a gente fala, né, a questão aqui, reino do norte, quer dizer que ele já tá na época que houve a separação dos reinos, né, então, aí já foi, já é pós-Salomão, né, já é depois de Jeroboão, né, quando o Jeroboão e Roboão, né, Roboão, que é o filho de Salomão, ele se tornou rei, né, aí Jeroboão brigou com ele, aí teve a separação, né, o reino de Judá com o reino de Israel, né, o reino do norte, aqui em azul, né, aqui no mapa, né, que ele tá aqui do lado, esse azul é o reino do norte, e aqui em laranja, o reino do sul, então, as doze tribos, né, onze ficaram pra um lado, e só a tribo de Judá, né, ficou aqui pra baixo, onde ele ficou com Jerusalém, né, e as onze tribos ficou com Samaria, com Siquem, Jerása, Betel, com Jericó, ficou com os outros, as outras cidades, né, com os outros lugares santos também, então, aí há uma dissidência, uma separação, né, então, aqui é o reino do norte, então, a tradição heloísta, ela é do reino do norte, só que ela é mais ou menos na mesma época, né, ela vai ser um pouquinho depois, mas ela tá lá, bem próximo, né, da tradição javista, né, ela cita, ela chama Deus de Elohim, né, chama de Senhor, Elohim, né, tá, então, a, ela tá muito ligada, né, a tradição de Elias, de Eliseu, Zéias, né, essa tradição do, desse povo aqui, né, do reino do norte, tá, aí nós temos, né, os documentos deuteronomistas, né, que são designados, né, pela letra D, né, que se aproximam em certos apex, aspectos, né, com os documentos eloísta, documento eloísta. Isso explica, né, pela mesma origem geográfica, né, lá no reino do norte, e pela mesma preocupação, né, de se referir a Moisés e a lei. A história, né, de sua redação é bem complexa, né, a primeira fase do turonômio é em Jerusalém, mas depois, né, da queda de Samaria, né, no reino de Ezequias, foi, é, passar pela reforma de Josias. Então, o que acontece? É, ela tá ligada muito ao reino do norte, né, mas o que acontece? O reino do norte vai ser destruído, né, pelos assírios, então, boa parte do pessoal do reino do norte, né, que dessa tradição deuteronomista, ela vai vir pro sul, ela acaba migrando para o sul, então eles vão ficar lá, né, com o pessoal lá do sul, então tem uma tradição, né, deuteronomista ali, junto com, que vem, né, pra cá, pro sul. Aí o rei Josias, lá no século VII, vai fazer uma reforma, né, e durante a reforma do rei Josias, algumas ideias, né, vão ser bem aceitas, né, então o deuteronômio, ela vai ser escrita, né, nessa época aqui do rei Josias, o deuteronômio vai ser uma releitura, muito uma releitura do Êxodo, com o pensamento deuteronomista, né, então vai ter uma ideia, essa ideia, né, de rever, de uma revisão, né, dessa tradição, né, mas ela vai ser depois, revista definitivamente, né, lá na, durante o exílio da Babilônia, né, lá no século VI, né, quando o pessoal está lá na Babilônia, né, principalmente pelos sacerdotes que vão ser levados lá para a Babilônia como escravos, né, vocês devem ter visto lá na história de Israel, né, lá no século VI, quando a Babilônia vem lá em Jerusalém, destrói o templo, a elite, né, e todo o pessoal lá do templo, né, os sacerdotes que trabalhavam no templo, toda a elite de Israel, né, os homens levam embora como prisioneiros, né, escravos lá para a Babilônia, deixou só os pobres, mulheres, os velhos, pobres, mulheres e crianças para trás, né, aí o que acontece, né, o pessoal que estava lá em cima, que já tinha, do Reino do Norte, né, já tinha feito uma mistura com outros povos, eles ocupam, né, esse terreno deixado, então, há uma, acaba uma mistura, né, desses povos, enquanto o pessoal foram lá para a Babilônia, há depois uma, né, esse período lá na Babilônia vai ser um período de muita reflexão, né, por causa da, da questão, né, de Deus pertencer à terra, né, porque a princípio eles vão achar que Javé foi derrotado pelo Deus babilônico, depois, por causa que eles, primeiro eles vão se identificar Deus com a terra, depois Deus com o templo, né, só que o templo ele vai ser destruído, né, por causa, por quê? Porque acreditavam que Deus estava presente dentro do templo, aí, porque o templo estava dentro da terra, né, só que agora, né, Deus, ele, o templo foi destruído e eles foram tirados da terra, então, quer dizer, né, não tem mais a terra, só que aí eles vão refletir, né, eles vão entender que, na verdade, Deus está presente na Torá, né, e que Deus não está na terra, né, que Deus é maior que o Deus da Babilônia, então, há uma, uma nova forma de interpretar, né, todos os acontecimentos, e vai mudar muito essa questão, né, de enxergar a, a relação com Deus, né, dentro da, lá da, do exílio da Babilônia, aí vai surgir muito essa questão, né, dentro do documento sacerdotal, né, que é identificado com a letra P, né, por causa da palavra, é, Prister Codex, né, que é o livro dos sacerdotes em alemão, tá, que vai ser composto durante o exílio da Babilônia, né, o exílio da Babilônia vai ser do ano de 587 a 537, né, dentro da Babilônia, e, basicamente, né, vai ser mantido pelos sacerdotes, né, que vão manter essa tradição da fé em Deus, né, no Deus de Israel, né, o Deus de Abraão, né, o Deus de Jacó, né, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né, o Deus que libertou do Egito, vai se manter essa fé, esses sacerdotes vão trabalhar, né, essa questão, vão trabalhar muito a questão da criação, né, vai trabalhar a questão do sábado, dentro lá da, né, da Babilônia, e vai trabalhar a questão de que Deus, ele não está, Deus, ele é, ele está além, né, de uma terra, ele é universal, ele está em todo lugar, então, essa fé, ela vai ser trabalhada, e esses textos sacerdotais vão, vão, vão estar, né, esse documento sacerdotal está trabalhando em cima dessas questões, é isso que vai ser trabalhado, né, muitos textos, vai estar descrito isso, né, então a gente vai ver a parte do Gênesis, né, Gênesis 1, vai ter essa, vai ter essa questão, algumas tradições, né, vão ser retomadas, né, e muitas coisas vão ser trabalhadas, principalmente, depois, né, que Esdras, né, Neemias vão sair, né, vai ter a libertação lá da, porque os, é, os, como que é, os povos lá, os, vai ter um povo que vai derrotar os babilônicos, que vão libertar, né, os judeus, que o Dário vai ser o, o, o grande, é, o imperador, né, que vai libertar os judeus do domínio dos babilônicos e vai dar permissão para eles voltarem, né, para Jerusalém, aí eles voltam, né, agora com Esdras e Neemias, e Esdras e Neemias vão reconstruir, né, toda a sociedade judaica, vão reconstruir todo o judaísmo, toda a fé judaica, eles reconstroem o templo, reconstroem, né, toda a fé, toda a parte da Torá, né, eles vão revisar toda a Torá, né, e vão reconstruir, né, toda essa parte de fé, e isso tudo tem essa, essa questão, né, de influência, né, do pensamento sacerdotal dentro lá do exílio da Babilônia, tá? Então, é esses quatro documentos que vão influenciar, né, a construção de todo o Pentateuco. Você vê que não dá, né, não daria para ser Moisés, né, o autor, porque foram vários períodos diferentes, e quando você pega a... o Pentateuco para estudar, né, até mesmo quando você pega a leitura do Deuteronômio, você começa, você compara Deuteronômio com esse, você consegue ver diferenças, né, até mesmo dentro do texto, né, de alguns... dentro do Deuteronômio, você consegue ver diferenças, né, com relação a alguns capítulos, versículos, né, com passando os versículos, você vê diferenças na escrita, né, a forma como está escrita, a forma como está discorrendo, né, todo o texto, há diferenças, né, a gente fica bem claro isso. Ok, pessoal? Vamos fazer um comentário rápido com relação a... a cada um dos cinco livros, né, que compõem o Pentateuco, tá? Então, a história do Pentateuco e seu conjunto, né, o primeiro livro que compõe, né, o Pentateuco é o livro do Gênesis, né, o Bereshit. O tema do livro Gênesis é a origem do povo e do reino, né, a intenção do livro, né, em relação ao Pentateuco enquanto um todo, né, o Gênesis tem por finalidade mostrar a preparação providencial do povo de Israel sobre as mãos de Deus, né, é mostrar, né, pra aquele povo lá que tá lá no século X, né, e também o povo que tá lá no exílio da Babilônia, né, mostrar como que eles chegaram ali, né, como que foi formado, né, todo Israel, a nação de Israel pra chegar até aquele momento, né, como que... qual é a origem, né, como que Deus escolhe Israel, né, como que Israel se torna um povo escolhido por Deus, né, qual é a ligação, né, que tem desde o início, né, como Deus iniciou tudo, né, e como isso chega, né, até Israel, né, o que que tem de Israel de diferente de todos os povos que existem no mundo, né, conhecido. Então, a intenção do livro de Israel, do livro de Gênesis, né, mostrar isso aí, né, como que Israel se torna, né, o povo escolhido. Então, vamos dizer assim, existe uma divisão, né, inicial aqui, né, a gente pode dizer, né, primeiramente, uma separação grande aqui do texto do Gênesis, do capítulo 1 ao 11, do capítulo do 12 ao 50, são dois livros diferentes aqui, tá, o livro do 12 ao 50, né, foi escrito primeiro, tá, é um livro pra ser bem separado aqui, né, a princípio era só ele que existia, né, porque é o livro que conta a história de Abraão, né, do 12 ao 50, vai começar a história da nação Israel, né, de como a nação Israel, ela surge, né, da onde a origem de Israel, como Israel se torna a, a, o país escolhido por Deus, né, como é a, o povo escolhido de Deus, o povo de Deus, né, como Israel se torna o povo de Deus. Então, é a partir do capítulo 12 que vai contar essa história. Agora, do capítulo 1 ao 11, né, é um grande prólogo, né, a pré-história indatável do mundo e da humanidade. Como que surge, né, surgiu a humanidade? Como que surgiram as coisas, né? Qual a origem de tudo? Como que Deus criou as coisas? Foi Deus que criou as coisas, né? Como que surgiram as coisas? Como surgiu o mal no mundo? Como que o mal surgiu? Como que veio acontecendo tudo, né, até chegar, então, a, 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 a emendar com, com, com Abraão, né? Quando, qual é a origem de Abraão, né? Então, a, 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 a história, né, do 1 ao 11, vamos dizer assim, foi um escrito depois pra ligar, né, a origem de Abraão até o princípio das coisas, né? Então, é, 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 é um, uma história, assim, bem, né, é, é, a gente chama de história indatável, né? Não dá pra se datar, não dá pra ter uma data, né? Não, a gente, e a gente pode dizer, né, que, que existem muitos mitos aqui, né? Há um, há vários mitos aqui, né, que tentam preencher, né, a lacuna de responder, né, essas questões de como surgiram as coisas, né? E, 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 e tentar responder, né, essas questões aí, né, de identificar, né, e finalizar, e fechar o conjunto, né, de chegar a, quando Deus, né, surgir, da, da ligação, né, do surgimento das mãos de Deus, né, de todas as coisas até chegar, né, em Abraão, tá? Então, no curso de Pentateuco, o que a gente lê, principalmente, dá, dá uma, uma atenção, né, né, nesse ponto aqui, né, que é importante a questão desse prólogo, né, e aí depois a questão da, da história de Abraão, né, de Isaac, Jacó, e depois José, né, e, e os filhos de Jacó, né, porque a, a, aqui, a história de Abraão, Isaac e Jacó, né, é a história de Israel, né, Jacó e Israel, né, até mesmo fala, né, no texto do Gênesis, lá, vai falar que Jacó é Israel, porque Israel, né, quer dizer aquele que luta com Deus, né, é o episódio que Jacó briga lá com o mensageiro de Deus, querendo uma bênção, e ele queria voltar pro céu, e Jacó não queria deixar, e ficou a madrugada dele lutando, né, aí olham pra aquilo e falam, ó, o cara luta com Deus, né, então, Jacó, ele representa a nação de Israel, né, portanto, os filhos de Jacó são as doze tribos de Israel, né, então, é, é uma forma didática de contar a origem, né, de Israel, assim como Abraão vai representar uma nação, né, a nação pai, né, o patriarca, fundador, né, da onde surgiu o povo que fundou, né, que vai fundar, né, Isaac e Abraão, tem uma história um pouco complexa, né, por causa, né, da... de algumas questões, né, que a gente trata dentro do curso de teologia, né, essas questões que envolvem a história de Abraão, né, porque Abraão recebe uma promessa de Deus, e aí Abraão meio que desconfia de Deus e tenta resolver a promessa de Deus por si próprio, daí aí vai criar uma... uma outra problemática, né, que é a questão, né, do... da filha, do filho dele, né, com a escrava, né, Ismael, né, Ismael e depois tem Isaac, né, e aí vem o filho da promessa, Isaac. Aí temos aí uma questão muito interessante, né, e a gente tenta buscar, né, a gente passa isso no curso de teologia, né, esse estudo aí, através do texto, né, e a gente vai mostrar, né, o que está por trás desse texto, né, o que que está querendo dizer, né, para aquele povo, né, que está sendo... que está lá no século X, lendo essa história, né, qual é a mensagem que está sendo passada para aquele povo, né, vendo, lendo essa história, né, na questão aqui de Abraão, tá? Assim como vai ter Isaac e Jacó, né, Isaac e Jacó, né, Isaac e Jacó, que vai ter o seu irmão, né, Isaú e Jacó, e a primogenitura, né, Israel tem uma história bem interessante, vou dizer assim, né, até surgir a formação do povo, né, ou povinho, né, complicado, mas é bem legal, né, e bem interessante aqui quando a gente vê, né, a questão dessa formação, e por que que ela é contada dessa forma, né, e o que que traz para aquele povo um período em que a história vai sendo escrita. Depois nós temos o livro do Êxodo, né, o livro de Shemot, né, que tem como tema, né, o nascimento do reino teocrático, né, de Israel no Sinai, que é um momento muito importante, né, aqui, né, nessa questão, né, do Sinai, que a intenção, né, em relação ao Penteuco, né, enquanto um todo, né, o Êxodo tem, por finalidade, escrever os acontecimentos que levaram ao nascimento da nação Israel, né, enquanto o Êxodo, você tem aí uma origem, é, lá no passado, né, como, como uma ação, né, quando chegou a, porque a, o Gênesis vai, vai levar o povo até o Egito, né, ele vai justificar a, o povo estar no Egito, né, vai se entender como que o povo chega no Egito para necessitar a libertação, né, do Egito, que é o que acontece dentro, no lado do Êxodo, né, o povo tá lá, escravo, né, e aparentemente esquecido e abandonado por Deus, né, e dentro desse povo, né, traz essa promessa, e é uma história muito importante, né, É uma questão muito importante dentro do Êxodo, né, é essa questão daqui do, é, da libertação, né, do Egito, que é, porque isso é rememorado todo ano, até hoje, né, pelos judeus, os judeus rememoram esse episódio até hoje, né, Por causa da importância que tem essa questão de mostrar que Deus nunca abandonou o seu povo. E que a força de Deus, a intervenção de Deus foi necessária, esteve lá presente em todo momento. E graças a Deus, graças ao Senhor, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que o povo se libertou da escravidão, saiu do Egito, passou ali pelo deserto, recebeu, renovou-se a aliança, a aliança que Deus fez primeiro em Jacó, e que Deus vai renovar essa aliança ali, no Monte Sinai, com Moisés, e vai acompanhar, e Deus acompanha esse povo pelo deserto até chegar na Terra Prometida, e depois vai ajudar o povo a conquistar a Terra Prometida. E aí a gente vai ver isso depois ao longo dos livros históricos, que vai mostrando isso. Mas para chegar a isso antes, primeiro tem que se ter todo esse episódio da libertação do Egito e depois toda essa caminhada do Mar Vermelho para o Sinai, depois do Sinai para pelo deserto até chegar na entrada de Canaã. Isso tudo marca dentro do Êxodo, e esses acontecimentos vão criando a nação Israel. Israel não sai na ação de dentro, lá do Egito. Então, Israel não sai na ação do Egito, ela vai se formando na ação durante a caminhada, por isso que foi importante essa caminhada. O nascimento se dá a partir do Sinai e depois, pela caminhada, com a convivência com Deus no meio dessa nação recém-constituída, com a Arca da Aliança, Deus ali presente no tabernáculo, na nuvem, e todas as provações, tudo que vai ser no passado, Israel, tantas vezes virando as costas para Deus novamente, muitas vezes sentindo saudades do Egito quando era escravo, e Deus falando, olha só como esse povo me trata, e Moisés tendo que conversar com Deus, pedindo perdão. Então, muitos momentos a gente vai ver esse povo passando, esse povo cabeça dura dentro do deserto, e vai aprendendo e vai se tornando a nação. Então, é bem interessante a história aqui do Êxodo, que a gente, então, dentro do curso de Teologia, a gente faz uma leitura de alguns pontos importantes, que a gente não consegue ler tudo, porque é muito extenso, e não tem tantas aulas assim. Mas a gente pega os pontos importantes e a gente começa a mostrar e a falar desses pontos importantes dentro do Êxodo. Aí tem o Levítico, o terceiro livro do Pentateuco, que é o tema, a organização do culto de Israel em torno da Arca da Aliança do Tabernáculo, e depois também isso vai passar a ser a organização dentro do templo. A intenção, em relação ao Pentateuco, enquanto um todo, o Levítico tem, por finalidade, de definir a natureza santa do novo reino, que é um reino de santos, e santo como o vosso Deus é santo, é uma primícia dentro de povo agora. Então, o Levítico, basicamente, tem as leis que vão regular os sacrifícios, a ordenação dos sacerdotes, da pureza, da santidade legal, do cumprimento das ofertas votivas. Então, ele vai falar o que tem que ser feito durante a vida, esse período lá, para que se faça toda a parte, vamos dizer assim, sagrada do tabernáculo e da Arca da Aliança, e depois isso vai passar. Então, isso vai repetir com relação ao templo também, isso vai ser escrito. E vamos dizer assim, o templo vai ser oficializado porque ele está refletindo com a Arca da Aliança e com o tabernáculo. Por isso que ele é, de uma certa forma, isso é importante, que vai estar regulamentando, vai estar oficializando, vai justificar a questão do templo, também, esse texto. Está tudo escrito nele, são as leis que tem que ser cumprido, todo judeu tem que cumprir. Temos o livro de Números, o livro de Bamidbar, que é um livro que o tema é A Organização Social da Comunidade Israelita e a Marcha do Sinai, as Polícias de Moab. Então, é um livro que vai estar falando em que tem a intenção, em relação ao Tecateuco como um todo, tem por finalidade de mostrar a necessidade de uma autoridade etárquica para a Organização Comunal da Nova Nação. Então, ela tem uma organização, a Organização Comunal do Povo e a Partida ao Sinai, mostra a autoridade de Moisés, dos sacerdotes e dos anciãos, do Sinai até as Polícias de Moab. Aí, lá nas Polícias de Moab, antes da invasão em Canaã, então, está mostrando como que é a organização, como que se trata toda essa parte aí. O livro de Números, ele começa, o capítulo de 1 ao 10, é basicamente um recenseamento de todo o povo que estava lá no Sinai. Então, ele começa como se fosse um recenseamento. Então, ele pega tribo por tribo que está lá no Monte Sinai e começa a fazer uma contagem de quem está lá, quem veio de lá do Egito e está lá no Monte Sinai e faz esse recenseamento. Então, ele mostra... Tem essa autoridade de Moisés, Moisés como grande líder, e Moisés vai ter a ajuda dos sacerdotes, dos anciãos, para ajudar na organização da caminhada. Ele vai mostrar um pouco mais dessa caminhada, do Sinai até as Polícias de Moab. Então, mostra um livro que ele vai ser escrito algumas partes depois do que foi escrito ali lá em Êxodo. Então, tem algumas coisas que aparecem em Êxodo, vai aparecer aqui também. E outras coisas não. E nas Polícias de Moab, antes da invasão de Canaã, também vai passar, vai ter algumas coisas aqui que vai estar descrito também dentro do livro de Números, que é com relação a essa organização com a autoridade de Moisés, exatamente para refletir isso. com relação ao período que está sendo escrito, para fazer essa comparação com a monarquia e com o sumo sacerdote da época lá no templo. E, por último, não menos importante, o livro de Devarim, o livro de Doutor Onomio, que tem uma eloquente análise da relação da aliança entre Israel e Deus, qual a intenção do livro em relação ao Pentateuco enquanto com todo, o Doutor Onomio tem finalidade aos israelitas, que seu espírito nacional deve ser um espírito de amor, de homenagem, de obediência para com Deus. Aí, a gente divide nessas quatro partes. primeiro, de 1 a 4, uma análise da história. A análise da história deve ser um espírito de amor, de homenagem e de obediência para com Deus. Do 5 ao 11, é o sermão sobre Deus e sobre aliança, vínculo obrigatório de amor. Do 12 ao 26, é a explicação do pacto do Sinai e da lei. do 27 ao 34, são as últimas palavras de Moisés antes de sua morte no Monte Nebo. Então, o Doutor Onomio aqui, ele é uma releitura, uma releitura do êxodo, uma releitura de números. Então, ele vai pegar e vai fazer uma análise de tudo que já foi passado, que foi falado, e até uma análise da tradição, do que foi visto até então, da época em que está sendo escrito aqui. A gente viu, um livro que vai ser escrito lá no século V, no século VII, século VII, VI, V. Então, nós temos aqui um período em que muita coisa aconteceu. Então, há uma releitura, uma nova verificação aqui dessas questões com relação a todo o espírito, até porque quando a gente vê a questão lá do exílio da Babilônia, que eles voltam do exílio da Babilônia e voltam lá para a nação de Israel, eles precisavam reerguer, precisavam voltar a ser uma nação. Eles tinham perdido a identidade como uma nação porque eles viveram fora do seu território, eles estavam vivendo lá na Babilônia. Então, eles eram um povo sem terra, não tinham uma terra própria. E aí eles voltam para a sua terra, eles conseguem estar na sua terra e eles chegam na sua terra e a terra está tomada por outros povos, que não eram mais, não eram o povo que habitavam lá. Não eram mais judeus puros, vamos dizer assim, judeus mesmo. Eram pessoas, tinham os judeus que ficaram para trás, mas eles já estavam, eram casados com outros povos, tinham se misturado com outros povos. Então, não eram mais judeus mesmo, na visão deles, vamos dizer assim. Porque o judeu, na visão do judeu, para ser judeu, você tem que ser nascido de uma judia sendo mulher de judeu, uma mulher casada com uma judia casada com um judeu, aí o filho nasce judeu mesmo. Então, eles precisavam reerguer a nação disso. Então, isso foi importante para ele, essa análise, rever toda essa questão, reviver toda essa questão aqui dentro do Deuteronômio. Então, rever tudo o que aconteceu com relação, revisitar todo o êxodo, revisitar toda a questão lá de números, revisitar toda a questão do Levítico, a questão das leis. Então, isso tudo vai fazer com que eles retomem esse espírito de nação, esse espírito nacional e reerguesse novamente na nação de Israel e recomeçasse, recomeçasse a sua vida agora com uma nova tomada, com uma nova realidade, um novo tempo. Aí tem um recomeço de Israel, que agora com o segundo templo, que vai a partir daqui continuar a sua vida. Ok, pessoal? Sim. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Sim. Sim, ok, tudo bem. Vamos? Hoje eu fiz diferente, você viu que eu dei uma resumida boa, e a minha intenção aqui era deixar vocês com curiosidade, com vontade de fazer a teologia lá, para vocês saberem os outros detalhes, porque os detalhes é só no curso de teologia, tá? Então, quem tem curso de teologia ainda, vão lá fazer para vocês verem os detalhes. Ok? Então, fiquem curiosos e vão fazer os cursos lá. Pessoal, agora é o momento de perguntas. Pode perguntar para vocês o que fizerem aí. Eu deixei até uma meia horinha mesmo, a minha intenção era essa, deixar um pouquinho de tempo a mais, que da outra vez eu acabei em cima da hora, né? Não teve tempo para fazer pergunta, ainda fui corrido, eu apareci na rapaz, a dor de futebol, falando, passando as coisas. Hoje você vê que eu já aprendi a lição, já foi diferente. Podem perguntar. Você está ficando esperto, Fernando. É assim, a gente vai ficando experiente. Vamos ver na prova. Eu vou voltar ainda aqui, viu? Eu vou voltar, vocês vão ver como ficar mais experiente ainda, vai ter uma... Deixa mais curio, gente curiosa aí. O Fernando, eu gostei da aula, a aula ficou bem bacana, você deu uma resumida bem bacana, você passou por tudo, assim, ficou bem interessante. e acho que, assim, a meu ver, é um aprendizado, porque, assim, você já me conhece um pouco, e eu sempre bato na tecla das coisas que... das coisas ruins, né? Claro, a gente tem que pegar as coisas boas, etc, etc, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender com o ruim. E uma coisa pra mim que pega muito é essa coisa da discriminação, né? pelo óbvio, né? Então, os judeus daquele tempo, agora eu não sei porque eu não conheço nada dos judeus, nada, 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 não tenho convivência, o que eu sei dos judeus é o que eu conheço dessas histórias, e o hoje que a gente conhece dos judeus, politicamente falando, né? Enfim, e essa discriminação que tem no que diz respeito à pureza da... A pureza, né? Isso, isso, a mim, é desconfortável, né? Mas tudo bem, é um jeito deles, etc, etc, eu não vou entrar nesse mérito, mas para o hoje, eu acho que é uma lição pra gente, aprender, né? Acho que é uma lição pra gente aprender. O que tá lá atrás, tá lá atrás, já passou, a gente não tem como mudar, virar, e é uma coisa cultural, etc, etc, eu não vou entrar nessa teada, de jeito nenhum, né? Mas eu acho que para uma questão de humanidade, de... E se a gente tá falando de uma questão teológica, e se a gente tá falando de uma questão de filhos de Deus, de criação divina, então, eu acho que é um aprendizado pra gente, como humanidade, né? E aí eu não tô entrando na teada cultural de um povo, ou de outro povo, não. Aí eu tô falando de humanidade, etc, etc, etc. Eu acho que é um aprendizado pra gente, né? Porque senão a gente vai sempre botar a humanidade, alguns estão nessa caixinha, outros estão naquela caixinha, aí outros é menos por isso, outros é mais por aquilo, etc, etc. Esse é o meu olhar para essas coisas, entende? Então, nesse sentido, eu acho que isso é um aprendizado, né? Então, eu espero que, como humanidade, e como, teoricamente, a gente se acha filho de Deus, e seguidores do Cristo, eu espero que a gente aprenda alguma coisa, se não com tudo, pelo menos, nesse sentido, pra gente não cometer erros bárbaros, que a humanidade vem cometendo, por coisas semelhantes, se não por isso, mas por coisas muito semelhantes. É o que eu tenho a dizer, tá? E obrigada pela aula. Muito bem, Irene. É isso aí. Assim, uma coisa da Torá, que até eu não falei, mas existe 613 mandamentos que o cara, todo judeu fiel, a religião tem que seguir, obrigatoriamente, né? E, na época de Jesus, os fariseus, que buscavam seguir os 613 mandamentos, e tinha muito da lei da pureza, o puro e impuro. E sim, de uma certa forma, isso é discriminatório mesmo, né? Então, era impuro e impuro, e o judeu, na época, vai dizer que somente eles são puros, e quem não é judeu é impuro, e se é doente é impuro, né? Encostou no sangue e morto é impuro, aí tem lá as leis que precisam ser feitas, né? Conforme a lei, tem os rituais para se tornar puro. Mas é questão de prática e de religião mesmo, mentalidade, né? da época. Hoje em dia, o que acontece, né? Não são, hoje, poucos que são os religiosos, né? Dentro do judaísmo. A metade dos judeus são ateus, né? A metade que sobrou, menos da metade são fiéis, né? Uns 20% são fiéis mesmo. Os 30% são os meia boca, assim, são judeus de que... É judeu do Yom Kippur, só, né? E esses 20% tem alguns que são bem radicais. Tem uns ultraconservadores, né? Esses ultraconservadores são bastante preconceituosos, sim. Não se relacionam quem não é judeu, né? São muitos daqueles que querem o fim lá dos árabes, né? só eles que interessam. Existem ainda alguns que têm esse pensamento, né? Que é muito... Tem muito de questões históricas e esses preconceitos que a gente sabe que não tem nada a ver mesmo, né? E a questão é... Vamos dizer assim, existe uma questão histórica aí grande, né? porque os judeus são perseguidos ao longo da história, vamos dizer assim, né? Há uma perseguição de judeus ao longo da história, né? Eles são perseguidos... Mas, o Fernando... Desde sempre. Fernando, desculpa. Eu não estou querendo monopolizar, mas eu não estou falando a respeito dos judeus. Eu estou falando de maneira geral, entendeu? E aí, eu usei os judeus porque nós estávamos falando... O tema principal foi a questão do judaísmo, né? Mas eu estou falando de maneira geral, das religiões, hoje em dia, em particular. Eu estou trazendo isso para hoje, né? De maneira geral. E aí, eu citei os judeus só porque o assunto primeiro era o judaísmo e trazendo a questão da impureza deles lá há séculos atrás. Mas aí, trazendo para o hoje, nem sei nada de judeu, nem nada. E eu já sei disso que você falou, porque isso já foi dito em aula, mas o pessoal que está aqui não teve a mesma aula que eu para que fez. Então, eu não vou tocar nesse assunto, que agora você está trazendo. Mas eu estou dizendo de maneira geral, para que nós não caiamos nessa... nessa ação, né? ou pela religião, ou seja, pelo que for, para que a gente não tenha essa mesma conduta, né? Para não cairmos ou nessa espiritualidade, ou nesse purismo, ou no racismo, ou seja lá no que for, ou na LGQB, fobia, ou enfim, entendeu? Sim. Porque tudo faz parte da mesma coisa. Tudo faz parte exatamente da mesma coisa. Só tem um nome diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Você entendeu? Na verdade, é isso que eu estou querendo dizer. Tá bom? Você desculpa. Tá bom? Não estou querendo prolongar. Sem problema. Perguntas? Perguntas? Puxa vida, ninguém quer perguntar nada? Ou mais? Pessoal? Olá? 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 Tem alguém aí? Vocês não querem fazer pergunta mesmo, não? Fernando, eu tenho uma pergunta aqui. Oba! Porque esse ano nós estamos estudando o livro de Josué. Sim. No mês da Bíblia, agora está. O livro de Josué, ele tem uma linguagem e também uma estrutura muito próxima do Deuteronômio, não é? Sim. É uma literatura deuteronômica. Provavelmente. Fala um pouco sobre essa questão do Hexateuco em vez de Pentateuco. Ah, tá. É que, assim, o livro de Josué, ele tem uma questão mais... Ele faz parte do... Na verdade, do... Devarim. Seria um livro só que foi dividido depois? Não. Ele é um livro diferente mesmo. O livro de Josué, ele foi escrito na época do rei Josias. Sim. O que acontece? O Josué, se você pegar as letras em hebraico, sem as rogais... É a mesma... São as mesmas letras de Josias. Então, é meio que uma... Sabe? É meio que a promoção do rei. O rei Josias meio que se promovendo, entendeu? É meio que se colocando na história. É uma novela, meio que se colocando o rei Josias como um herói nacional e tudo mais. Então, ele foi escrito na época do rei Josias, que é mais ou menos na época do deuteronomista mesmo. Ele tem uma outra intenção nesse sentido. Ele é meio que a continuação... Ele é uma continuação, mas sem fazer parte do Pentateuco. Porque ele tem uma outra intenção. O Pentateuco, ele é meio que uma coisa fechada no sentido de formação, no sentido de ser a base. Ele é a base formativa da nação Israel. é aquilo que Israel precisa seguir. É aquilo que Israel precisa ter como estrutura. É aquilo que mantém Israel como firmeza, como nação e a nação de Deus, do Deus Javé. E... por isso que ele é um livro que ele iniciou e finalizou. ele tem o início e o fim. Ele fechou para que ele se torne esse livro. E ele vai ser finalizado e fechado e ele vai se tornar esse livro-base basicamente lá na época do Esdras. Mas ele tem essa finalidade, essa estrutura nesse sentido aqui. Ele fecha, só que ele não tem ligação com os livros históricos. Ele vai continuar, ele até tem aparecido mesmo porque vai ser os mesmos autores. Meio que eles vão continuar, vão dizer assim, eu vou dar continuidade na história para saber o que acontece. Porque eu estou contando aqui o que Moisés... Eu estou em frente de Canaã, Moisés morreu. E aí? O que acontece? Eu preciso dar continuidade. Então, eles vão continuar a história, mas isso não tem a ver com a Torá, com o Pentateuco, porque o Pentateuco tem outra finalidade, que é se servir como uma base, a estrutura da nação Israel. Então, é isso que eu senti, a nação Israel se estrutura em torno da libertação lá do Sinai, da formação, da aliança com Deus. Deus vai fazendo alianças com o povo e a aliança que ele finaliza com o povo vai ser lá no Sinai, em que o povo aceita a Torá. A Torá, ela é exposta para o povo no Sinai, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei. E ali a Torá, ela é exposta e o povo aceita. Naquele momento, a Torá, ela é entregue ao povo, aí o povo diz sim, então ali o povo se torna nação de Deus. É esse que é o ponto. O que acontece dali para diante é outra coisa, aí são outros fatos. Isso que é o que fecha dentro do Pentateuco, que é importante e que é estabelecido aí. Ok? É isso. Espero ter respondido à pergunta. outra coisa que me chama atenção é que a redação final, quem fez, teve uma preocupação artística também, porque o livro de Josué é escrito num estilo chamado Chiasmo, que não é idêntico, não aparece dentro do Pentateuco, a estrutura é diferente. E acontece que essa questão da redação, da compilação, porque a estrutura do Pentateuco foi se moldando ao longo de um período muito grande. E aí você tem essas dualidades da literatura Javista e Javé e Elohim, né, Eloísta. Depois, essa fusão toda, muitas vezes, dentro do texto, ela aparece quase que contraditório, você encontra trechos Javista e depois texto Eloísta que eles dizem coisas distintas, né? Ah, mas isso acontece sim. Isso vai acontecer exatamente por que eles meio que se discordavam em alguns pontos, porque eles eram de reinos diferentes, né? Que um era do norte e o outro era do sul e eles vão discordar, tanto é que eles se dividiram exatamente por isso, exatamente por esses pontos aí. Eles não pensam da mesma forma, não é um pensamento uniforme e vão realmente se discordar. Agora, o quiasma, ele aparece em vários textos sim, tá? Dentro do lado do Pentateuco, que você acha quiasmo, tá? Você vai achar alguns quiasmos sim. O quiasmo, ele... Você acha o trecho, mas o livro todo de Josué, ele foi escrito com esse estilo. É. Até o capítulo 12, você tem o início que depois retorna lá no 23, então o início se fecha no fim, enfim, a estrutura é igual o Apocalipse também, o livro do Apocalipse, Apocalipse também foi escrito nessa estrutura de quiasmo. Assim como os evangelhos e algumas cartas, sim, tem bastante textos que são escritos em quiasmo mesmo. É uma redação judaica, né? É. Os judeus, eles costumam escrever assim para... O Gênesis, por exemplo, o Gênesis 1, você tem um quiasmo lá da criação, né? Você vai identificar qual é o dia mais importante da criação. E aí as pessoas acham que é o dia mais importante quando foi o dia da criação do ser humano e não foi. Aí o ser humano acha que é o mais importante da criação e não é. Aí isso, dentro do curso de teologia, a gente estuda, a gente identifica esse ponto aí e a gente explica o porquê. porque não é o ser humano, ele vai ser... Ele vai surgir, vai ser criado no sexto dia, né? E se você pegar a partir do um ao sétimo dia, o mais importante é o quarto dia, que é quando se cria o sol, a lua e as estrelas. Que aí é... Aí você tem que entender, dentro da tradição judaica, qual é a importância da lua, do sol e das estrelas, que é a contagem do tempo, que é toda a tradição da contagem do tempo, do tempo cíclico, das festas judaicas, das estações do ano. Existe toda uma... Essa questão que é importante, a temporalidade dentro do judaísmo. E isso tudo forma a vida. O judeu, ele tem essa vivência totalmente cíclica, que vai... que conta de todos os dias, o sábado é o dia do repouso, aí vai os dias das estações do ano, que é o dia do plantio, o dia da colheita, vem as festas para comemorar esses dias, aí depois tem o chabate da terra, a cada sete anos. Então, esse ponto é o mais importante, quando Deus, ele cria exatamente o ciclo da vida, isso é uma coisa que a gente frisa bastante dentro do curso de teologia, para entender que o ser humano, ele está dentro da criação, mas ele não é o mais importante da criação. Ele é só mais um... Ele tem a importância porque ele nasce com a responsabilidade maior por ele ser em mais semelhança de Deus, mas não porque... E isso não o torna mais importante, mas torna dar a ele a maior responsabilidade, porque ele tem que tomar conta da criação e ele tem que ser criativo, ele tem que usar da criatividade, porque isso é uma das coisas que o torna em mais semelhança de Deus, a criatividade, para que ele mantenha o equilíbrio dentro da criação, de Deus. E o que não acontece, e a gente sofre hoje em dia exatamente pelo desequilíbrio que aconteceu dentro da criação. E por estarmos em desequilíbrio, é o que a gente acaba recebendo os... Vamos dizer assim, todo o retorno aí, os problemas da natureza, a pobreza extrema e as outras coisas que são causadas exatamente pelo desequilíbrio que o homem causou, né? Exatamente porque o homem tem o livre-arbítrio que é a outra parte da... né? Da... Em mais semelhança de Deus dentro do ser humano. E assim, quanto mais você vai estudando... E assim, cada vez que você se aprofunda e vai estudando os livros da Bíblia, você vai vendo inúmeras coisas assim, que a gente vê, né? O quão maravilhosa é a criação de Deus, aquilo que Deus fez e o quanto a gente precisa evoluir, não digo assim, evoluir, mas digo o que a gente precisa consertar do que a gente deveria ter feito, né? A gente precisa voltar, né? as origens aí da criação pra poder trazer o equilíbrio de volta, né? Aquilo que Deus fez no início de tudo. É isso. Obrigado, Ana Maria. Mas eu sou o Fernando, tá? Colocaram o meu nome errado, mas é a Fernanda. E assim, pessoal, eu voltarei aqui com a aula de História da Igreja. Então, a aula que eu dou também no curso de Teologia, eu volto, acho que mês que vem, eu volto com a aula de História da Igreja. Imagina, eu vou em uma hora, uma hora e meia, no máximo, resumir 2 mil anos de História. Bem legal, hein? Bem bacana. Agradeço a missão aí, que vai ser dada a mim. Eu já tenho que resumir 2 mil anos de História em 8 aulas? Imaginem em uma hora. Olha, eu vou deixar vocês bastante curiosos, porque eu não vou falar muita coisa, não. Eu vou falar bem por cima pra vocês poderem fazer o curso de Teologia. Tem muita gente que já fez o curso, já assistiu minhas aulas de História da Igreja. Então, já viram. Mas quem não viu ainda, vão se matricular no curso, vão fazer o curso de Teologia. Vocês vão ver que é bem bacana estudar um pouquinho mais sobre a Igreja de Deus. Eu que agradeço, pessoal. Vale a pena, viu? Também acho. Nossa, vale a pena. Vale a pena. Muita discussão. Vale a pena. É, discussões são as melhores coisas do curso. Muito bom. Muito bom mesmo. Ô, Fernando, mas o curso, ele é presencial, não é isso? Agora, por causa da pandemia, né, nós temos a distância, um módulo à distância. O módulo ou o curso? O curso. É, não, assim, agora o curso está sendo à distância, né? Certo. E a gente vai manter à distância o curso, né? A gente vai, provavelmente, ano que vem, a gente vai voltar com alguma coisa presencial, mas a distância vai sempre manter. Porque no curso de Teologia à distância, a gente tem gente de outros países, de outros lugares, de outros estados do Brasil. então a gente mantém o curso de Teologia à distância mesmo. Mas você está se referindo a qual curso? Qual universidade? Não, o curso de Teologia que a gente faz com o Roberto, com o Edson, né, com o pessoal da, aqui o curso de Teologia para Leigos, da Diocese de Santo André, né, que é o curso de quatro anos que a gente faz. Mas está vinculado a alguma instituição de ensino? Não, está vinculado só com a Diocese de Santo André e com o pessoal lá do Monsenhor, né, do Monsenhor Antunes. Isso. O curso, ele tem certificação, ele tem reconhecimento do MEC? Não, não tem reconhecimento do MEC, porque ele é um curso mais para leigos, né, e é um curso, assim, para o pessoal que está na pastoral, da igreja e tudo mais. A gente tem diploma, tudo, mas não tem esse reconhecimento porque ele não é um curso de graduação. Ele é um curso mais para, realmente, para ajudar, auxiliar as pessoas que estão, que fazem parte, né, que são católicos, cristãos, que até atuam dentro da igreja como leigos, né, para poder aumentar o conhecimento e ajudar, né, na sua vida, tanto dentro da igreja quanto na sua vida como cristão mesmo. Quantos dias, por semana? É um dia, uma vez por semana, só, geralmente é da sete e meia às nove e meia, né, nesse ano é as quintas-feiras, né, e é uma vez por semana, assim, é março, abril, maio, junho, julho de férias, agosto, setembro, outubro, novembro, né, e se eu não me engano, custa 50 reais, se eu não me engano, 50 ou 55 reais, se eu não me engano. O valor é mensal? É mensal, e só paga os meses que tem a aula, tá? Que bom. É, é só, é para custo mesmo, assim, sabe, custo dos professores mesmo, eu acho um dia de custo. e é assim, o Roberto, vocês já tiveram aula com o Roberto, com o Edson, né, com o César, então, eu, esse é o pessoal que dá aula, né, nesse curso, e é muito bacana, é muito bom. Eu fiz esse curso, mas eu fiz em 2008, né, faz um tempinho só, e depois eu fiz o curso de pós-graduação, aí eu comecei a dar aula com eles e estou até hoje aí, junto na estrada, na caminhada, né, eu comecei, eu entrei na igreja católica desde dois, desde meus dezessete anos, né, então, eu tenho 44, faz uns vinte e poucos, vinte e sete anos aí que eu estou na caminhada, né, mas no curso aqui de teologia desde 2011. Se eu soubesse que é tão bom curso de teologia, eu tinha feito já desde que eu entrei na igreja, quando eu tinha dezessete anos. Eu fui conhecer depois só. Tinha muito preconceito, mas descobri a maravilha que é. A minha vida mudou totalmente. E eu recomendo, é muito bom. Muito bom. Fernando, eu fiz o curso de teologia, mas foi em 98, né, que o curso foi de 98 a 2002, em Goiânia, pelo CESEP. Eu fui aluno do Milton Schwartz, do Marcelo Barro, do Boff. Puxa! Que bom, hein? Milton Schwartz. Ano Galazzi também. Ana Maria. Ó! Mil Schwartz saudades. Muito bom, professor. Marcelo Barro? é, Marcelo Barro, ele é benedetino, né, de São Bento, lá do mosteiro. Ele é benedetino. Eu fiz um curso bem legal com ele também. Ele era o prior lá, ele era o monge prior lá do mosteiro, mas o mosteiro fechou anos depois, né? Bacana. Eu gosto muito dele. Não o conheço pessoalmente, mas eu fiz um curso bem bacana com ele, acho que ano passado, ano retrasado, remotamente também. Eu gosto muito dele. Pois é, eu tive a oportunidade, foi acho que em 90... Na verdade, o curso foi de 94 a 98. Eu tive a oportunidade de 96 passar uma semana com ele lá no mosteiro. Só que aquela história de acordar às quatro da madrugada não é comigo, não. É, eu entendo. Também acho que eu não ia aguentar, não. É, Fernando, não é fácil, não. Não é fácil, não. Não, não é fácil, não. Que bom. E ele, o Marcelo, dormia numa esteira. Nossa. A cama dele era uma esteira. Lá, os quartos, eles se chamavam de celas, né? Então, a cela dele praticamente não tinha nada. Era uma mesinha com a cadeira, uma esteira que ficava lá enrolada e um pequeno guarda-roupa de madeira, bem simples. Era bem frugal, bem simples mesmo. Nossa. Mas foi uma experiência muito boa. Aprendi muito de espiritualidade, de fé. Passei uma semana lá com eles. Legal. Bacana. Sempre aprendizado. Sempre com experiência boa. Sempre. Bom, pessoal, acho que está na hora de encerrar. O Hugo apareceu de volta aí, ó. O Hugo está na área. E se ele está na área, porque já está na hora de encerrar. Se não tiver mais nenhuma pergunta, se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, senão a gente já pode encerrar. Prêmio final. Podemos encerrar? Sim, Fernando. Muito obrigado, meu amigo. Parabéns. Vamos em frente. Então, é isso aí. Então, vamos agradecer a Deus, né? Por esse encontro de hoje. E que Deus, ele ilumina nossas vidas cada vez mais. E que nossa mãe querida possa nos abençoar, nos envolver com o seu manto, né? Nos encher com a sua graça. E que nossa mãe interceda por cada um de nós, principalmente com as pessoas mais necessitadas, com as pessoas que precisam, com as pessoas que estão nas ruas, né? As pessoas que estão passando fome, passando necessidade, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que nossa mãe possa vir com sua intercessão, com seu manto de amor, nos ajudar nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.